Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial, é o primeiro vídeo do canal e eu tô muito feliz que finalmente vocês estão assistindo. É muito mais difícil do que parece, eu tentei gravar várias vezes e o cachorro late, passa carro na rua, faz muito barulho e como eu ainda tô me acostumando foi bem difícil, mas eu espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem? Hoje meu blog e meu canal no YouTube completam 4 anos e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu durante esses 4 anos e nos últimos anos, todas as minhas experiências pra compartilhar com vocês e também no final eu vou falar sobre um sorteio que está acontecendo no meu Instagram. Eu estou nesse mundo desde setembro de 2015, onde eu compartilho alguns momentos da minha vida com vocês aqui no canal, no YouTube e no blog. No blog tem alguns conteúdos que não tem aqui, tá gente? Como é uma plataforma diferente eu consigo fazer alguns conteúdos diferentes por lá e se vocês ainda não conhecem meu blog eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem também minhas redes sociais, onde vocês podem me acompanhar diariamente, são os locais onde eu posto com mais frequência. Desde que o canal e o blog começaram, muita coisa mudou, sempre tem aqueles momentos de altos e baixos onde eu consigo postar mais ou menos, mas claro, não está acontecendo com a frequência que eu gostaria e nem com a qualidade que eu gostaria. Porém, eu não quero deixar de postar, mas também não quero fazer disso uma obrigação a ponto de eu fazer de qualquer jeito. Então, por isso, não tem essa periodicidade e nem frequência que eu gostaria. Mas não desistam, porque sempre que der eu vou aparecer por aqui para compartilhar alguma coisa legal com vocês. E aproveito também para fazer um desabafo referente às pessoas que ainda têm algum preconceito ou fazem deboche, né, pelo fato de ser blogueira ou youtuber. Para mim, ser blogueira é ter um blog e ser youtuber é ter um canal no YouTube. Então, é assim que eu consigo me descrever para as coisas relacionadas ao meu blog e canal. Então, acho que não é um estereótipo tipo, ah, blogueirinha, muita gente fala, como forma de deboche quando convém, mas também quando não colocam como uma coisa tipo, ah, ela é blogueira, então ela tem que saber. Então, às vezes é meio difícil lidar com tudo isso, com tanta coisa que acontece na vida de todo mundo, né. Mas eu só queria deixar registrado que não é do jeito que as pessoas imaginam às vezes, sabe. Gravar um vídeo ou fazer um post demora tempo para você pensar, para pesquisar. E mesmo assim, eu acho que eu poderia caprichar muito mais em algumas coisas, porque as ideias não faltam, o que faltam é tempo e você conseguir executar, né. Então, para quem ainda não entende muito o que é isso, é uma forma que as pessoas escolhem de compartilhar o que acontece na vida. Tem gente que tem nichos específicos que não é o meu caso, então eu sou uma pessoa muito eclética. Vocês poderiam encontrar coisas aqui, tipo de dicas de viagem, Pokémon Go, ou eu mostrando a fazer alguma coisa, cumprinhas, enfim, tem de tudo pouco, porque o objetivo é esse, compartilhar as coisas legais do meu dia a dia, do meu mundo. Estou muito feliz por continuar mais um ano aqui registrando os momentos e algumas coisas importantes da minha vida com vocês. Tem muita coisa ainda para acontecer esse ano e mais para frente, eu quero registrar tudo e compartilhar com vocês. E em comemoração aos 4 anos de blog e canal, está acontecendo um sorteio lá no meu Instagram, então se vocês ainda não me seguem, correm lá para participar, é arroba cacauaminami. É um sorteio em parceria com a Bruna Espada e com o Fantastic Geek. Estou sorteando uma maquiagem feita pela Bruna e um funko da Jasmine, disponibilizado pelo Fantastic Geek. Então lá no Instagram vocês poderão ver todas as informações. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, não deixem de se inscrever no meu canal se ainda não são inscritos. Me acompanhem nas redes sociais que eu estou todos os dias por lá. Passem no blog que tem sempre novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!